Oi crianças, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a sequência 25, vamos fazer a atividade 25.2, exercício letra C. Mas antes da gente começar, clica aqui no botãozinho do gostei, já deixa seu like para que esse vídeo chegue para outros coleguinhas de sala, para que chegue para outras crianças de outras escolas, para que todo mundo consiga fazer os exercícios, tá bom? Então, também clica aqui no botãozinho vermelho que está abaixo do vídeo, para vocês se inscreverem, ativa o sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos e vamos para a aula. Então, temos aqui a letrinha C, é sobre a gincana que está tendo na escola. Então, a letra C, no início da gincana, a diretora da escola organizou os alunos participantes em 12 fileiras, com a mesma quantidade em cada uma, totalizando 60 alunos. Quantos alunos há em cada fileira? Então, vamos entender o problema aqui? Temos 12 fileiras para colocar, então, os 60 alunos em quantidade, mesma quantidade, então são quantidades iguais em cada fileira. Então, vamos ver? Mas antes, eu tenho um recadinho bem legal para vocês. Aqui, ó, é uma forma da continha de divisão, que vocês ainda não trabalharam. É uma forma que eu quero ensinar para vocês, que a gente tem trabalhado de forma ilustrada, que é o que a gente vai fazer nessa aula de hoje. Se você quiser aprender a fazer essa mesma continha, esse mesmo exercício, utilizando a divisão, clica aqui, ó, na setinha onde ela está apontando, que vai ter um cardzinho aqui, e vocês vão poder assistir essa mesma aula, só que fazendo desse formato aqui, ó, na continha de divisão, que vai facilitar muito quando a gente trabalha com números grandes, né? Quando você tem um número muito alto, que nem 60, 100, 150, até maior que isso, para dividir, você tem mais trabalho para fazer. Quando você faz com a forma ilustrada, ou quando você pega os lápis de cores da sua casa e vai distribuindo dentro de objetos, para distribuí-los de formas iguais, com a continha da divisão, vocês vão aprender de uma forma mais fácil, mais simplificada, que vocês vão ter uma... um jeito novo de vocês aprenderem, e vocês com certeza vão obter bastante resultado, vocês vão gostar bastante, tá bom? Então vamos para a forma ilustrada agora. Muito bem, então no exercício está falando que temos 12 fileiras, né? Então coloquei aqui, ó, da fileira número 1 até a número 12, ó. Então temos aqui 12 fileiras, certo? E todas as fileiras terão que ter a mesma quantidade de alunos. O total de alunos, então, é quanto? 60 alunos. Então vamos colocar 60 alunos aqui. Muito bem, tenho 60 alunos aqui para dividir igualmente, ó, a mesma quantidade nas 12 fileiras. Vamos fazer essa divisão? Se tem que ser a mesma quantidade, eu tenho que colocar o número igual para cada uma. Então vamos começar colocando 1 em cada fileira e vamos ver quanto que nós vamos ter após distribuir esses primeiros alunos. Vamos lá. Então, ó, eu coloquei 1 em cada fileira, como são 12 fileiras, olha o que aconteceu. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, nas 12 fileiras, deu um total de 12, ó. 12 ainda não é, ó, e nem está perto do número 60, que é o total, ó. Já colocamos alguns alunos, que deu 12 no total até o momento. Falta ainda essa quantidade de alunos aqui. Vamos adicionar mais 1 em cada fileira e ver quanto que a gente vai preencher? Muito bem. Então, colocamos mais alunos. Repare que agora tem 2 em cada fileira, ó, e o nosso total já está em 24, ó. Então temos 24 alunos no total, 2 em cada fileira, mas ainda, ó, não é 60. Está longe. Não chegou nem na metade. Então vamos continuar distribuindo. Vou colocar mais 1 em cada fileira e o nosso total, por enquanto, está em 36. Está vendo que está em vermelho? Por quê? Ainda não é o número que a gente quer de resultado. Vamos distribuir de novo. Temos agora 4 alunos em cada fileira, sabendo que são 12 fileiras. Então ficou como até agora. Ficou 4 alunos vezes 12 fileiras, ok? Por enquanto está assim, que deu um total de 48, ok? Vamos adicionar mais o restante dos alunos aqui que está faltando, ó. Está vendo, ó. Está faltando esses alunos para sentar cada um em uma fileira. Então vamos ver agora. Então colocamos mais 1 aluno em cada fileira, totalizando, ó, 5 alunos em cada fileira, ó. 5 em cada. E agora qual que foi o nosso total? Se a gente somar 5 mais 5 mais 5 mais 5 nas 12 fileiras, deu um total de 60. Então sabemos que para que essa divisão aconteça, ó, em quantidade igual, que todas as fileiras têm a mesma quantidade de aluno, precisou, então, ser colocado 5 alunos em cada fileira. Muito bem, legal, né? Achamos, então, o nosso resultado, que é aqui, ó, 5 em cada fileira, tá bom? Muito bem. Bem, essa foi a forma ilustrada que a gente dividiu 60 alunos em 12 fileiras. Encontramos o resultado, que é 5 para cada. E está aí, ó. Olha que legal. Fizemos, então, o exercício. Resolvemos nosso problema. Crianças, lembrando, se vocês quiserem aprender a resolver esse exercício através da continha de divisão, que é muito mais rápida, uma forma muito mais rápida de vocês fazerem, clica aqui na setinha aqui em cima, que vai ter esse mesmo vídeo ensinando vocês a fazer da forma da divisão. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E venham aqui no próximo vídeo, assistam ele para vocês saberem fazer dos dois jeitos. Dessa forma, dividindo esses alunos de forma ilustrada, que a gente acabou de fazer, e agora da nova forma para vocês aprenderem, tá bom? Até a próxima aula. Lembrem-se de curtir, clicar no botãozinho vermelho para se inscrever, ativar o sininho para receber todas as aulas, notificações. Aqui ao lado eu estou deixando a aula anterior, do outro lado eu estou deixando também a próxima atividade, para a gente continuar progredindo e aprendendo sempre. Tá bom? Até a próxima aula.